E aí rapaziada, beleza? Então, eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber da vida da galera, como é que funciona tudo, como é que é Guarapari. Então assim, agora eu tô indo lá na Game House e eu vou surpreender os meninos que eles não sabem que eu tô indo lá agora. Eu tenho que comprar algumas coisinhas pra eles, então eu já passei ali. Comprei coisa de extensão, que ainda tá faltando. Eu não consegui arrumar tudo na Game House ainda. A mesa de computador só chega no sábado. Tem umas coisinhas que ainda estão chegando. Grande parte já foi feito. Mas por exemplo, simples coisas, um cabo de rede. Então eu já vou botar lá o cabo de rede também pra dar aquela melhorada. Agora parei uma cidade bem tranquila, praia, litoral. Então é bem calmo, aqui eu posso andar devagarzinho. Eu tô a 10 km por hora. Então assim, é um lugar muito sossegado. Aí vamos lá. Eu vou chegar agora na Game House. Obviamente eu já tô fazendo essa intro aqui, por quê? Eu quero chegar de surpresa. Se eu for fazer essa intro na Game House, eles já vão me escutando lá de fora da porta. Então vamos lá. Ontem aconteceram muitas coisas engraçadas que eu vou contar pra vocês também. E eu vou mostrar alguns detalhes a mais. A área de lazer, academia dos meninos e muito mais. Vamos lá. Ontem, velho, foi muito, mas muito engraçado. Por exemplo, a hora do banho. Os meninos não tão acostumados com aquele negócio de chuveiro a gás, que tem duas manivelas diferentes pra abrir. E um botava só frio, o outro botava só quente. Cara, teve várias coisas muito engraçadas. E agora eu quero ver quem é que tá fazendo stream, como que tá. A moça também que tá fazendo comida. Tem uma moça limpando, tem uma moça fazendo comida. Então deve tá uma doideira lá dentro. E eu quero ver se eles seguiram algumas tarefas que eu deixei pra eles fazerem. Isso é só pra eu ver se eles estão um pouquinho responsáveis com as coisas deles. Então vamos lá. Assim que eu chegar na Game House, eu já faço tudo direitinho e a gente já surpreende eles. Tô com os cabinhos aqui, eles estão precisando também partir o Game House padrão GeoSports. Agora com a gente chegando mais perto, uma breve introdução aí, ó. O prédio é aquele ali à esquerda mais alto. Logo aqui, quase de frente ao prédio, tem uma feirinha. Cara, isso aqui é bem legal pra eles à noite, pra ter algo que fazer. E, sei lá, comprar bujinganga. Essas coisinhas de feira, sabe? Coisa básica. Ali na frente tem padaria, academia, farmácia. Cara, eles estão muito, mas muito bem hospedados aqui. Então, vamos lá agora entrar no prédio aí. E vou apresentar um pouquinho a vocês deste aqui, que não é em Dubai, mas é o Dubai 2. Cara, eu tô numa felicidade. Eu acho que mais feliz até do que os meninos, ó. Aí eu tô gravando com a câmera, com a mão. A gente vai chegar bem, bem de levinho, bem na surpresa. Pra eles não saberem que eu tô chegando. Então, vamos lá. Vamos ver se eles fizeram as tarefinhas. Eu acho que uma ou outra... Cara, tem gente ali que morou com os pais a vida inteira, então não tá acostumado a essa vida sozinho. Mas a gente vai, aos pouquinhos, dando algumas dicas. Porque é importante também que a casa esteja organizada. Por mais que tenha uma pessoa, é importante que eles aprendam essas lições da vida. Vamos lá. E aí, quem tá na live? Ah, tá todo mundo aprendendo, ó. Missão 1. Missão 1. Dentro de casa, ó. Chinelo do lado de fora e todo mundo descalço. Deixa eu ver como é que tá a câmera, ó. Todo mundo descalço. Peraí. Ei, isso aí não é OV não, tio. É, isso aí não é OV não. Que isso aí? Peraí o fio de barba. Saudade, mano. Tem que ter um lazer também, ó. E aí, galera, na live do StreamCraft. Live do No Mercy, velho. Peraí que eu vou mudar o ISO aqui. Porque o ISO tá muito forte. Aí, ó. Regulei o ISO. Agora dá pra ver. Olha a gambiarra que tá essa mesa, velho. Em breve vai chegar a mesa nova. Sabadão, tá aí. Mesa, cadeira. Ah, cadê a cadeira? A cadeira chegou. Ah, essa aí deve ser a cadeira. Eles devem montar também. Mas a cadeira você já pode pôr, pô. Isso aqui é a cadeira? Aqui, ó. Cadeira anatômica, velho. Ô, vamos montar? A cadeira dá pra montar, né? Já botaram a mesa da sala aqui fora pra caber oito. A praia. Depois eu mudo lá pra praia, porque senão tem que mexer no ISO. E a tarefa dos pisos, ó. Já falaram pra mim que tá muito pesado. Eles vão levar aos poucos. Esses pisos aqui vão ter que ir lá pra garagem. Vou mostrar a galera uma comédia que aconteceu ontem, rapaz. Me chamaram aqui, ó. Porque não sabiam como é que põe água quente, água fria. Um deles foi o Adol também. Mas todo mundo não mexe, tava com problema. É porque assim... Ó, já dá pra ver se o banheiro tá arrumado ou não. Tá vendo aqui, ó? Tem dois registros embaixo, dois em cima. Um é da água normal e o outro é da água quente. Os registros padrão. Só que aqui embaixo, pra quem não conhece, é difícil que tem chuveira a gás, obviamente, que 90% deve conhecer. Se você liga o lado esquerdo, é quente. Se você liga o lado direito, é fria. Então alguns chegavam aqui, abriam só frio e falavam, ué, só tem água gelada. Outros abriam só esquento, só tem água quente. E aí, você vai maneirando. Mas são as simples coisas da vida que, cara, eu fiquei muito surpreso que os meninos não conheciam. E eu tô feliz demais em poder proporcionar isso e fazer esse sonho realidade aí, ó. Mas tá tudo arrumadinho, ó. Os quartos dos meninos, as moças tão limpando. O outro botou o tênis pra secar em cima da cama, velho. Aí tá de brincadeira. Ou tá limpo esse tênis? Não, aí tá de brincadeira, ó. Tem que pegar no pé do metal, velho. Tem que pôr numa cadeira. Ó, pega uma cadeirinha assim e põe. Meia lá no canto, ó. Tem que ficar de olho nos meninos. Aos pouquinhos vão se educando aí, ó. Ô, metal. Oi. Tênis em cima da cama, tio? Pra tomar um sol ali. É, mas põe alguma coisinha embaixo. Vai sujear seu lençol? Não, depois eu passo um pano lá. É, mas bota uma coisinha embaixo. Um plásticozinho. Vamos ver a galera da live. Vamos ver quem tá na live do NoMers aí. Vamos ver aqui, ó. Vini. Ó, Vini tá sempre na live. Chefinho, Scooby, Kurtz. Aí, ó. A galera tá aí, ó. Lendo o chat, jogando, pá. E o computador é bom ou não, Mércio? Muito bom, Mércio. E esse mousepad aqui, ó. Pede de qualidade esse, hein? Aí, ó, galera. Monitorzinho 144hz. Oi, pô. Ninguém assiste, eu acho. Só tem 32GB de RAM o computador. Acho que dá, né? Essa é a vista da Game House. Eu tive que mudar o ISO aqui, porque se eu jogo pra fora, fica muito claro. Vocês não vão ver nada. A prainha, praia do morro, bela, conhecida aí dos feriados. E vai ter muita gente visitando aqui, ó. Quem sabe o nosso querido retinado, Rafael, a gente vai chamar ele pra vir aqui. Lá no fundo é o Morro da Pescaria. A gente vai fazer um dia uma trilha lá, vocês vão acompanhar também. Pra lá é o centro da cidade. E tá show, cara. Daqui a pouco eu vou descer agora com vocês e a gente vai ver a área de lazer aqui do prédio. E onde os meninos vão fazer academia, piscina e etc. Mas antes de descer pra lá, na área de lazer, o Metal me pediu... O que você pediu, Metal? Foi eu comprar? Estensão. Três extensão, então. Extensãozinha. Dois. Calma aí. Mais uma, três. Mais alguma coisa? Só isso. É pra arrumar a bagunça ali. Olha o que os caras estão fazendo com o seu, né? Tá bom pra agir. Vamos ver a bagunça. Entrar na frente da tela. Aí, ó. Tá zoado, ó. Olha o tanto de extensão aqui. É bom vocês dividir em tomada, hein, clã? Pra não forçar muito uma. Então, três extensão tá aqui. E uma coisa que vocês não pensaram em me pedir, mas eu já trouxe. Pera aí. Tá aqui na bolsa. Hein? Cabinho de rede de dez metros. Conecta lá. Entendeu? E direto aqui no computador. Que aí ela fica os dois. O único que eu vou fazer é passar o cabo, não me lembra? No meio da casa. Tá carregando pra mim, ó. Tá no... Ô, lixão! Ali no... Metal é nosso técnico de informática aqui, ó. Tá vendo aí, clã? Ali no lado do negócio do outro lado. Né, cê é muito lindo, velho. Olha pra câmera, velho. Cê é muito linda. Cadê? Pega isso. Cabelão, cabelão, cabelão. Estilo. Ai, 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 vai ver a ver aí. Oi? Manda um beijo de tamanho, vai. Valeu, clã. Eu vou descer lá na área de lazer e já vou mostrar tudo pra vocês. Agora nós vamos dar um rolê, comprar uns roteador. Deixar o panda ali, ó. Só dorme, fica uns travesseiros ali. E vambora, tio. Dá uma volta com o Chaka, com o Angra e com o Mércio. Olha lá o Chaka como vai. Já tem ele tudo, Tadão? Vai trio com metal. Ah, beleza. Trio com metal aí. A gente já volta. É rápido, eu vou lá em casa buscar o cabo e comprar um roteador. Beleza. Chega pra cá, rapaz. Ó o Mércio brigando com a porta. Eita. Sobe, sobe, caiu, padre. Vai, bro. Tá brigando com a porta o cara, velho. Sobe para rapaziada. Deixa a porta fechar, tem espelho aqui dentro, rapaz. O Chaka ainda tá pondo o tênis. Tem meia hora que você tá... Meia hora que o Chaka... O Chaka... Bora, David. Bora. Aí, clã, trouxe os meninos aí, ó. Pra conhecer a academiazinha que tem no prédio. Dá pra treinar suave, ó. A bolinha pra nós bater um foot. Como é que vai? Vai lá no treino, vai, 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 vai. Treino do grilo. Vai, 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 Mércio. Vai, Mércio. E aí, eu vou mostrar pra vocês também a área da piscina lá fora, tal, de churrasco. E aí, Mércio, vai pegar um peso? Aí vai ficar forte, hein, tio? Ó. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Vambora lá pra piscina. Aqui é uma das churrasqueiras da área externa. Aí aqui tem um salão de festa pra quando quer chamar mais gente, tal, com freezer ali. A segunda área de churrasqueira. Pra galera. Pula, pula pra criança. Quem vier aí, ó. Dá uma divertida. E as crianças já estão lá, ó. Os moleques estão felizes demais, velho. Tá muito massa isso, ó. Piscininha. E a sauna? Quem vai entrar aí depois? Tem que entrar por baixo, tio. A sauna aí, ó. Entra por passa, passa por baixo. Vocês não passam, mano. Você passa por baixo. É. Nosso time não passa ali por baixo, não, né, velho? Passa por baixo ali e sai dentro da sauna lá, ó. Dá horinha. O tempo tá meio nublado, mas... Tá aí, ó. Tá visto. Área de lazer. Padrão GeoSports. Espero que tenham gostado do tour de hoje com a galera. A gente vai trazer muitos vlogs, a vida do pro player, o que a galera tá fazendo. Vai ter muita coisa legal aí com vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal. Mais uma vez, agradeço a todos. Continuem treinando e... Fui!